Música É isso aí, no TVA tem cultura? Tem sim! E hoje a gente tá aqui ó, na roça, diretamente de onde começa tudo Você gosta de farinha? Gosta né? Então hoje vamos mostrar como é que é feita a farinha do nosso dia a dia Agora eu tô aqui com Dona Maria de Lourdes, popular Dona Lurdinha Dona Lurdinha, fala pra gente como é, quer cultivar a mandioca, quer fazer a farinha Explica um pouquinho pra gente como é que funciona Olha meu filho, a gente vem, limpa a terra, né? Depois da terra limpa a gente vai botar esterco, vai fazer uma cova, vai cortar a maniva no meio e plantar Ali a gente já plantou, né? Vai esperar nascer Quando nasce a gente vem, limpa, vai espiar a formiga pra não cortar Quando tá maduro a gente arranca e leva pra casa de farinha fazer a mandioca A farinha tem a farinha, tem o beiju, tem a tapioca Quem gosta de tapioca tira a goma, entendeu? E essas coisas da farinha E eu levanto 5 horas da manhã e vim pra roça Sou viúva, não tenho marido, vivo da minha roça Né? E da minha bolsa escola também, né? Que eu vivo, né? Há quanto tempo a senhora trabalha com cultivo de mandioca? Já tem mais de 20 anos nessa luta, luta da mandioca aí Mais de 20 anos, meu filho, na mandioca E eu não esqueço, não quero parar de plantar a minha roça, não É até quando eu morrer É pra me distrair minhas ideias aqui na roça, entendeu? Então, ali mesmo tem uma terra que eu arranquei agora Vou limpar, vou plantar mandioca, milho e feijão, amendoim pra São João Pra nós comer, certo? A família das eufobiácias, eufobiácias De nome maniote e utilíssima Que um tio meu apelidou de macaxeira E foi aí que todo mundo achou melhor A farinha tá no sangue do nordestino Eu já sei desde menino que ela pode dar E tem da grossa, tem da fina Se não tem da quebradinha, por uma vizinha pegar Lá fazer pirão ou pingau Farinha com feijão é animal O cabra que não tem eira nem pera Lá no fundo do quintal tem o pé de macaxeira A macaxeira é popular É macaxeira pra ali, macaxeira pra cá E em tudo que é farinhada, macaxeira tá Você não sabe o que é farinha boa Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas Você não sabe o que é farinha boa Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas Você não sabe o que é farinha boa Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas Você não sabe o que é farinha boa Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas Agora eu tô aqui com o Paulo Roberto Ele que é responsável aqui pela casa de farinha Fala um pouquinho pra gente Paulo Como é que é feito esse processo aqui Primeiro a mandioca vai pro motor Que é passado Após isso vai pra prensa Que depois de enxuta Ela volta para o motor novamente Que do motor vem para o forno Que depois disso Vem torrada Sendo torrada Farinha feita Que vai ser cessada E depois de cessada Os caroços vão diretamente pro moinho Ô Paulo Me diga uma coisa Quantas famílias em média É atendida aqui pela sua casa de farinha Que você trabalha Normalmente Como caiu muito a produção aqui Geralmente é de 5 famílias por semana E essa produção, Paulo Vem caindo por quê? Me explica É a falta de plantação mesmo Porque com o crescimento da população Muitas pessoas deixaram de plantar E continuaram assim Dependendo dos donos de terra Você não sabe o que é farinha boa Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas Você não sabe o que é farinha boa Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas A farinha é feita de uma planta Da família das eufobiáceas Eufobiáceas De nome maniote e utilíssima E um tio meu apelidou de macaxeira E foi aí que todo mundo achou melhor A farinha tá no sangue do nordestino Eu já sei desde menino que ela pode dar E tem da grossa, tem da fina Se não tem da quebradinha Por na vizinha pegar Pra fazer pirão ou pingal Farinha com feijão é animal Cabra que não tem eira nem pera Lá no fundo do quintal tem E agora é pra ir com a água pra vender meu pinho Vender nossa farinha É isso aí gente E assim mostramos um pouco do dia a dia delas Trabalhando Que é um trabalho exaustivo Um trabalho duro Acorda às 5 horas da manhã todos os dias Pra realizar esse trabalho Mais gratificante Porque no final a farinha chega em nossa casa Na oportunidade eu queria agradecer A dona Maria de Luz Que deu o maior apoio pra gente A todo mundo aqui Que faz parte dessa casa de farinha A Paula é isso aí TVA Escuta essa ideia Carro No meu corpo sem rosa Vem minha flor Quem sem mudou Em seus braços me mata Dieta não foi feita Da costela de Adão É mulher de ar Na própria tentação Dieta é a serpente Que inventava o paraíso Ela viu algo E aí